Estive falando nos nossos canais sobre os reflexos da pandemia do Covid-19 e as funções desempenhadas por escritórios de advocacia empresarial. Hoje, vamos falar sobre a atuação do advogado que milita no mercado financeiro e de capitais em meio a esse cenário de pandemia. Para quem não conhece essa área do direito, ela é voltada para os aspectos legais, negociais e estruturais associados às operações desenvolvidas no mercado financeiro e de capitais. Não vamos aprofundar aqui, já que é um tema bem extenso. O mercado financeiro realiza um mundo de operações e a cada ano aumentam no Brasil o número de players e seus diferentes modelos de negócios. Hoje, vamos falar sobre os aspectos associados aos efeitos do cenário da pandemia em empresas, especificamente, a falta de liquidez e a necessidade de capital de giro. Qual é o papel do advogado empresarial na identificação de caminhos de amparo da empresa em um momento de crise como esse? Advogados que tenham amplo conhecimento do sistema financeiro, suas estruturas e veículos, além de boas relações no mercado, podem ajudar muito. É possível alcançar soluções extremamente eficientes de crédito ou aporte para empresas diretamente via mercado financeiro, evitando os altos custos bancários. Infelizmente, essa ainda é uma realidade pouco conhecida por empresários e gestores no Brasil. Claro, vamos encontrar maior proximidade entre empresas e o mercado financeiro em São Paulo, onde a concorrência é mais acirrada do que no Rio de Janeiro ou Minas Gerais, por exemplo. Como estamos em um momento em que conseguir aporte financeiro pode salvar empresas e empregos, é importante divulgar esse caminho. Meu nome é Maurício Pérez e hoje vamos falar sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 e o papel do advogado empresarial que atua junto ao mercado financeiro e de capitais. A desmobilização de ativos acarretou muitas situações de capital estressado, nas quais até empresas sólidas terão dificuldade em ter um fluxo de caixa saudável. Bons gestores sabem o quanto é importante ser eficiente ao buscar liquidez para a empresa e que para isso uma preparação é essencial. A equipe encarregada precisará de um advogado empresarial que atue com foco no mercado financeiro e de capitais de forma a viabilizar crédito ou aporte para a empresa. Primeiramente, ele vai avaliar se a empresa já possui passivos financeiros e quais os custos de capital deles. Assim, poderá buscar uma solução que envolva todo o passivo contabilizado e a necessidade de caixa para o horizonte, de acordo com o estimado pelo gestor. Com os dados em mãos, criará uma estratégia a seguir, identificando quais são as melhores oportunidades para a empresa. Em seguida, vai organizar determinados requisitos, viabilizando possíveis garantias e outras oportunidades de alavancagem ou de colateral para eventual investidor, tornando o projeto mais atraente. Um projeto de investimento da empresa, adequando a mesma a um modelo de crescimento com boa previsibilidade, pode reduzir em muito o risco de eventual alavancagem. Em continuidade da operação, o advogado prestará consultoria na formatação do modelo de capitalização da empresa, com negociação de contratos e assinatura. Poderá também acompanhar o cumprimento do contrato e suas possíveis situações de conflito. Toda essa preparação resulta em redução de custos de aquisição de capital, significando menos juros mensais no caso de crédito ou menos perda de participação ao contratar aporte financeiro. Muitos empresários e gestores desconhecem que podem estruturar operações financeiras complexas de capitalização da empresa diretamente com os diferentes tipos de players do mercado. No meio dessa dinâmica, o advogado que atua junto ao mercado financeiro e de capitais vai ter uma visão muito particular da atividade empresarial e de suas circunstâncias. Por juntar o conhecimento jurídico do mercado financeiro à compreensão de economia e gestão, consegue avaliar quais veículos financeiros podem ser mais vantajosos para cada circunstância. São essas percepções que vão direcionar as reuniões com grupos do mercado para capitalizar a empresa dentro do cenário existente e dos modelos previstos. Claro, ser maleável no processo de alavancagem de uma empresa ou captação de investidor é importante. Muitas vezes, por outro lado, o eficiente é saber com quem contratar para que o processo seja rápido. Por isso, saber quem é quem no mercado é tão importante. O processo simplesmente anda mais rápido. Esse cuidado, essa preparação, vale para tudo. Tanto para modelos de contratação de débito, quanto para negociação com um investidor. Qualquer relacionamento começa com a confiança mútua. E para isso, são necessárias informações claras. Grupos financeiros se preocupam com risco, claro, mas nada é tão problemático quanto a falta de clareza. Riscos são quantificados e seus custos integram a operação, enquanto a falta de clareza pode tornar tudo inviável. Dá um bom trabalho organizar uma alavancagem com os baixos custos de capital que todo mundo quer. Se a empresa está em recuperação judicial, mais trabalho ainda. Mas tanto mais importante ter um advogado que atue no mercado financeiro envolvido. No cenário de sufocamento de fluxo de caixa que muitas vezes se forma numa recuperação judicial, ele terá a oportunidade de encontrar caminhos que outros não vão conseguir. Estão todos, empresários e investidores, preocupados com os novos riscos do cenário de pandemia que vivemos. Por isso, muitas empresas vão ter dificuldade em conseguir operações de crédito vantajosas nos bancos que possuem conta. O advogado empresarial do mercado financeiro e de capitais tem o papel de identificar os melhores caminhos e estratégias para viabilizar os planos da empresa. Hoje, temos algumas opções de subsídios públicos para empréstimos e é importante que esses mecanismos sejam avaliados para cada situação. Não sendo adequado a esse caminho, o mercado financeiro possui as mais variadas alternativas. Todas as opções requerem preparo, dedicação e tempo. O importante é tentar evitar uma recuperação judicial, pois colocar a casa em ordem no meio de um processo com as amarras que a lei impõe não é a forma mais fácil. Claro, também não é impossível. E o CNJ, inclusive, emitiu a Recomendação 63 de 2020 para facilitar isso, como já falamos em outro material. Mas tenha certeza, equipes de advogados empresariais com foco no mercado financeiro e de capitais estão, em todo o país, organizando e negociando as mais variadas operações financeiras. Com isso, em meio à grave crise que estamos passando, ativos, empresas e empregos serão preservados. Por isso, se sua empresa já tem um certo porte, está passando por um momento de dificuldades, entre em contato com o escritório de advocacia empresarial. De preferência, um que realize consultoria em operações junto ao mercado financeiro. A estruturação da operação dá mais trabalho do que ir no banco onde a empresa tem conta. Mas remover o banco da equação pode ter seus benefícios. Um deles é a redução do custo de capital. E vamos falar? Qualquer 0,1% a menos de juros pode fazer muito por uma empresa nas suas chances de sobreviver a essa crise. Esse foi mais um vídeo do canal, especificamente sobre o tema da pandemia do Covid-19. Não deixe de assistir nossos próximos vídeos, que chegarão em breve. Caso ache legal acrescentar alguma coisa ou queira pedir um vídeo sobre um tema específico, fale nos comentários. Se tiver gostado, dê um like ou compartilhe. Para não perder outros vídeos sobre temas relacionados aos reflexos do Covid-19 e outras questões do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial, seja ela voltada ao mercado financeiro de capitais ou não, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E vá ao nosso blog para ter acesso a mais detalhes sobre o tema do vídeo, como referências e citações. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto